E o programa acerta em festa continua de moda Mais uma vez, Robson e Ivan cantando um modão apaixonado Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pense em mim Por isso eu estou sofrendo Chorando e vivendo assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto Num pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu soubesse ou menos Notícia do meu grande amor Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Da mágoa que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse E ruim de cantar também Já cantei ela Marézinho que o diga Não dava conta de cantar de jeito nenhum Estou brincando Maré é cobra criada Programa Serra Tão em Festa E nós estamos aqui Todos os dias A partir do meio dia Nossa live Se você gosta de curtir A live do programa Serra Tão em Festa Passa para os seus amigos E não esqueça De deixar um likezinho Para nós Senão Não dá conta De levar o trem Até o final Não Está difícil A coisa está difícil Mas vai dar certo Se Deus quiser Programa Serra Tão em Festa Hoje nós estamos aqui Com a presença deles Robson Ivan Cantando bonito Cantando apaixonado Ao vivo e a cor Ao vivo e a cor Difícil é cantar ao vivo Não é fácil não Tem uns caras Que tratam de vir cantar Quando chega no dia Adoece O parceiro adoece Vai para o hospital Mas a gente faz força Para fazer o trem Para dar conta E agradar os espectadores Mas quem sabe Sabe O cara que não dá conta De cantar ao vivo É aqueles caras Que chegam aqui E querem inventar Você tem que cantar O que você é O que você sabe Não adianta você inventar Exatamente Não é? Está feio Vamos cantar mais? Vamos lá Deixa eu cair mais um